Bom dia pessoal do canal Caprinho Serroto do Pico Hoje pessoal, estou aqui Na feira de gado de Itabira, Pernambuco Vejam aí Estou aqui Próximo ao curral do gado E ali mais na frente Fica a feira de caprinos e ovinos Da cidade de Itabira Vejam aí pessoal Movimento muito grande A imagem fica até um pouco A zoada fica um pouco maior Mas a gente vai tentar fazer um videozinho Aqui para mostrar para vocês Amigos do canal Caprinho Serroto do Pico E inscritos E quem não é inscrito também É um pouco da feira Aqui da nossa cidade Itabira, Pernambuco No sertão do Pajéu Estou hoje aqui mais uma vez Mas meu amigo E uma pessoa que sempre me acompanha Nas minhas viagens aí para o Recife Para cuidar da saúde Um amigo do peito Que sempre me acompanha Onde eu estou Bom dia, Damião Bom dia pessoal Tudo bom? Estamos aqui hoje na feira Hoje é uma feira muito grande E está cheio Graças a Deus Tem chuva, tem noite de sol Outro dia está perfeito Ontem à noite choveu Aqui na nossa cidade Graças a Deus Choveu lá na minha propriedade Lá no sítio Cachoeira Grande E está chovido por aqui Não é Damião? Hoje está bom Hoje em dia está bom demais Pois é Damião Vamos dar uma descidinha ali Para a gente dar uma olhada ali nos animais Vamos dar uma olhada Pois é pessoal Estamos aqui na feira de caprinos e ovinos Da cidade de Itabira Vocês vejam aí Bastante gente Já tem animais por aqui por perto Gente vendendo óculos Vendendo sapato, óculos Cinto Vendendo tudo Olha aí Bom dia meu amigo Olha aí pessoal Cabra aí muito arrumada Bom dia Galico Bom dia Aqui uma feira muito boa A mata lá em cima bem verdinha Hoje infelizmente estamos um dia aqui Um pouco nublado né E as imagens estão um pouco escuras Viu pessoal Mas Vocês Vão acompanhar aí Como é aqui um pouco da nossa feira Vejam aí pessoal Umas ovelhas aí Esperando venda Uma porcada aqui muito boa Bom dia meu patrão Vejam aí ó Animal de qualidade Tudo porco bom Vejam aí E acabou Tá bom mesmo? Tudo em paz graças a Deus Vejam aí pessoal Olha aí Muita gente né Pessoal tudo aí Comercializando seus Seus animais né Muita Muita ovelha Muita Cabras Porcos E o pessoal aqui né Fazendo aqui seus negócios E Essa é a nossa cultura pessoal Cultura aqui do Do município de Itabira Do povo de Itabira é essa Criação de animais Criação de bode Criação de ovelhas Criação de gado Então É a cultura nossa aqui Do nosso povo aqui Do sertão do Pajéu E especialmente De Itabira Itabira é considerada A maior feira de gado Do sertão Do Pajéu E de Pernambuco Também O sertão do Pajéu É a maior E de Pernambuco É considerada A maior né Talvez aí Seja um equivalente A feira de Caruaru Feira de gado De Caruaru Mas Fora Caruaru Nós somos a maior feira De gado É Do estado de Pernambuco Dá uma olhada aí pessoal Os animais muito bons Né Muita cabra Muita ovelha As ovelhas muito bonitas aqui Olha aí Bastante ovelha Porcos Tem de tudo aqui pessoal Tem de tudo aqui Vejam aí Porquinho aí ó E raça Raça puro Raça puro Pega quem quiser Tá aqui ó E aí meu patrão Como é que tá fazendo Como é que tá você rapaz Tudo bom Tudo em paz Posso filmar você aqui Para o canal Capri O Serrota do Pico E eu Pode fazer uma filmagem aqui sua Pode Como é que tá Ainda participa da associação Ainda não A associação Parei Mas você passou muitos anos Tomando conta da associação Nós né Nós né Nós rodamos muito né Atrás de projetos Graças a Deus A gente conseguimos Naquela época Que a gente tomava conta Das associações Consegui muitos projetos Lá pro Recife É rapaz E Benefício pra comunidade né É Graças a Deus Consegui muita coisa lá Pra nossa comunidade E você também conseguiu Pra sua né Diga aí o nome da sua comunidade Pra os amigos aqui do canal O nome da sua comunidade É Sítio Retiro Sítio Retiro Esse camarada aqui pessoal Foi Presidente da associação Do Sítio Retiro Por muitos anos Um cara batalhador Que corria atrás dos projetos E também é criador De Caprines e ovinos De caprines e ovinos né E suínos E sempre tá aqui na feira Comercializando seus animais Pra mim foi um prazer Meu amigo Foi todo meu viu Obrigado aí Pelas suas palavras Aqui no canal Obrigado Vejam aí pessoal Pessoal já amarrando Aqui a porcada Pra Foi comercializado agora E E aqui é assim Movimento é esse pessoal Movimento é esse Bom dia mestre Tudo em paz Tudo em paz Vejam aí Amarrando Bota no saco E O camarada agora Leva pra casa E vai criar E daqui uns dias Traz pra vender E tá feito O moedo Vejam aí pessoal Ali na frente Ali em cima É currais de Boi né Currais de boi E E essa parte Daqui de baixo É caprinos E ovinos Dá uma olhadinha aqui O rapaz Tá comercializando aqui Os porcos Vejam aí Vamos dar uma voltinha aqui Pra vocês verem melhor aqui A feira Como um todo De animais muito bons Vejam aí Animais de qualidade Correlhada Santinês aí Muito boa Vejam aí Olha que animal bonito Pois é pessoal É Pessoal aí No canal Comentam aí Se na Se na cidade de vocês Tem feira de caprinos E ovinos Se não tem feira Se já vieram aqui Na feira de cabira Comentam aí pessoal No canal Deixem seus comentários aí E Se inscrevam no canal Comentem Compartilhem E Deixem aí Seu joinha Pra dar uma força aí Ao canal Beleza pessoal Olha aí O pessoal aqui As ovelhas Muito boas Vejam só Esse animal aqui Carneiro Muito bonito Bom dia mestre Carna do carneiro Bonito aí É uma joia Né pessoal Santinês Uma raça muito boa Né patrão Santinês esse É santinês É santinês Santinês com dofa Aí né Né É uma mistura Uma mistura Santinês com dofa Tem dois sais O senhor poderia dizer O preço desse Desse carneiro aí mestre 450 450 450 450 É Ele tá gordo Tá muito bonito Tá muito bonito E o peso Pra trás Obrigado aí Viu Dessa barra Não sai nem a vida Bom dia patrão Não sai nem a vida A gente pode gravar aqui Seu Pode Olha aí pessoal As ovelhinhas aí De qualidade Tudo sadia Uma raça muito boa Bem novinha Bem novinha né mestre Novinha Novinha Como é o nome do senhor É Seu 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 O senhor pode dizer O preço aí Desses animais Seu Seu 180 Uma pela outra Muito obrigado aí Seu Seu Pois é pessoal O pessoal não gosta muito De dizer preço Mas aí tem alguns amigos Que não faz questão De falar preço Vou dar uma voltinha aqui Pra vocês verem Muito animal bom Aí na feira Vejam aí Os mais novinhos aí Filho de umas ovelhas Muito boa Ovelha muito boa Vejam aí Eu não estou fazendo Pesquisa de preço Mas aqui acolá A gente pergunta Alguma pessoa Que queira Falar preço Uma feira muito boa Pessoal Muita gente hoje Vejam aí Bastante gente Senhoras Aqui é assim Vem todo mundo Vem mulher Menino Vem todo mundo Olha aí Uma ovelha muito boa Ovelhada De primeira qualidade Vem cá com 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 Rapaz Está fazendo aqui Um negócio Com o senhor aqui Na ovelha aí Bom dia mestre A gente pode lhe gravar Pode E essas ovelhas aí Dos mais novinhos aí A como é Daí De novecentos Novecentos Mais duas Beleza E esses menores aqui Daqui A duzentos e sessenta A duzentos e sessenta Valeu meu amigo Muito obrigado Valeu Viu A gente está aqui Hoje está Fazendo essas imagens Para o canal Capril Serrote do Pico Que também tem um capril Que cria cabras E gosta da vida Da vida Do campo Não é isso Valeu Muito obrigado aí Pelas suas palavras Olha aí pessoal Uma ovelha aí Muito boa também Santinês Uma raça muito boa Bom dia patrão Pode dar uma palavrinha aqui E essa sua ovelha Está a como Duzentos e setenta Duzentos e setenta Beleza E o senhor É daqui de Itabira Não De Itavares De Itavares na Paraíba Valeu E lá em Itavares Tem chovido Não Está meio seco lá Está meio seco lá rapaz E aqui choveu bastante ontem E a semana passada também Obrigado aí Viu meu amigo Valeu Vejam aí pessoal É uma cabra muito boa Bom dia patrão Outra muito boa aí também É uma cabra de qualidade E essa aqui É a vida do pessoal aqui De Itabira, Pernambuco Vejam só Bastante animais Animais com qualidade Cabra gorda passando Ovelha boa Vejam aí Muito boa Bom dia patrão Você pode dar uma palavrinha aqui Para o canal Capriu Só Rota do Pico Você pode dizer o preço aí Dessa ovelha aqui 300 reais E a cabrinha é 400 É uma novilha De novinha A 400 Os dois Olha aí pessoal Dois animais muito bons A de lá tem muita raça de boé Né amigo Muita raça de boé E esses aí São suas também Esses bodas é 400 Esses bodas aqui É 400 Capadinho pronto Já para o abate Obrigado aí meu amigo Desculpa aí Está ali incomodando Pois é pessoal O camarada Recomoda de galinha Pendurada no braço Já comprou Já vai vender ali Mais na frente Bom dia patrão E essas galinhas aí Comprou agora foi Foi Você pode dar uma palavrinha Aqui para o canal Comprou uma Comprou 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 35 Rapaz Bicha boa né Muito obrigado aí Pois é pessoal Bastante animal Como vocês podem ver E aqui É um canto que eu me sinto bem Em estar aqui Sempre estava aqui Antes de eu Adoecer Eu sempre estava por aqui Toda quarta Comercializando um animalzinho Depois que eu adoeci Não vim mais Mas É É um local que eu gosto de estar Porque é um local que A gente É Comercializa Nossos caprinos E ovinos Veja aí Muito bom É um local que Quando a gente quer Comercializar um caprino Um ovinho É só trazer para aqui Que aqui tem negócio Aqui tem negócio Vê só É uma cabra muito boa Cabra de qualidade E não tem nada É um ovinho É 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 Carneiro aí De qualidade Tá valendo É Carneirão muito bom Muito bom mesmo Muita raça Muita raça de doco Né meu amigo Você pode dar uma palavrinha aqui Amigo Bom dia amigo Bom dia Carneiro muito bom Muita raça de dorp É um borrego É um borreguinho Bem novinho Nem muda fez ainda Nem muda fez ainda É um cabrito Né Como derrubou E o senhor É daqui da cidade Tuporetama Tuporetama Terra boa Terra da poesia também Né O senhor pode dizer O preço desse Desse carneirinho 580 580 Muita raça Viu Muita raça mesmo Aí para quem quer Colocar aí Num rebanho Tá no ponto Né Pois é amigo Muito obrigado Desculpa aí O incômodo Viu E lá em Tuporetama Tem chovido Choveu lá em Tuporetama Ontem Mas tá molhado Valeu Obrigado Pois é pessoal Outro carneiro É Dorp Aqui Muito bom Muito bom mesmo Muito grande O rapaz Vai saindo aí Não vai dar Para perguntar preço Mas a gente Vai dando uma volta Aqui Vejam aí Cabritada Muito boa Olha aí Cabrito Muito bom Olha lá Cabritada Muito boa Uma cabrinha Aqui Amarrada Aqui Cabrinha Boa De leite Vê só Essa aqui Tá sem dono A gente Não tem como Vamos saber preço Né Vamos Vamos dar outra Vamos dar mais uma voltinha Aí Para a gente Ver outros animais Né Traz pra cá Né E aqui É o canto De se comercializar Aqui é o canto Onde o pessoal Comercializa Né Todo tipo De animal Né Vem a galinha Vem o porco Vem o bode Vem a ovelha Vejam aí Os carneiros Muito arrumados E aqui tem de tudo Meu amigo Tudo que você Pensar aqui Na parte de animal Tem por aqui Né Vejam aí As senhoras Também estão por aqui Crianças Bastante ovelha Uma ovelha Muito boa aqui Bom dia Meu patrão Bom dia Você pode dar uma palavrinha aqui Pode O senhor é daqui mesmo Tabira Sou Qual é o sítio Lá nas covoadas É Terra boa Terra de seu mané Seu mané ainda mora por lá Mora mesmo Seu mané mora por lá ainda Conhece seu mané Gente boa Sua esposa Por bom Choveu pra lá ontem Graças a Deus Né E essa borregada boa Aí É 300 reais Uma pela outra 350 Uma pela outra E aí meu amigo Beto Como é que tá Primeira Primeira Pois é meu amigo Muito obrigado aí Pelas palavras aqui no canal Viu Valeu Eu sempre tô Toda quarta eu lhe vejo Eu não tô podendo vir Porque eu tô com problema de saúde Na coluna Mas toda quarta eu lhe vejo Aí no canal de Pedro Florencio Bebemos Aí em Genesi E os meninos Bebemos Valeu Obrigado Olha aí pessoal Porregada muito boa Três coisinhas Bem novinhas Santinês Muita raça Beijo Bom dia patrão Tudo em paz O senhor pode dar uma palavrinha aqui No canal O senhor pode dizer qual é o preço Dessas suas ovelhas É 700 dos três 700 dos três A pedida A pedida né Muito boa Suas ovelhas Santinês Muita raça E o senhor é daqui mesmo de Itabira Sou do centro Travessão do Caruá Travessão do Caruá Terra boa Terra boa Tem chuvido pra lá mestre Tem Tem lavoura já Pois tá bom Muito obrigado aí viu Pelas suas palavras aqui no canal Pois é pessoal Veja aí O borrego muito bom Aqui pessoal É Animais de qualidade Quer comprar um Um borrego Um borrego Uma cabra Um bode De qualidade Você vem pra aqui né Vejam aí ó Um borrego E vou aproveitar pra dar uma palavrinha aqui Com meu amigo Razeque Costa né Que também tem um canal aqui no No Youtube E tá por aqui Aqui ó Barraquinha de lanche né E vou aproveitar aqui pra falar com meu amigo Razeque Costa Bom dia Razeque Tudo em paz meu amigo Só na batalha né Eu tô na batalha E você já fez algumas filmagens hoje? Ainda não Só fiz antes só Mas daqui a pouco É ontem eu curti lá As suas filmagens aqui no 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 seu canal né É Diga aí pro pessoal aqui do canal Capril Serrota do Pico né Que você tem seu canal Diga aí o nome do canal E dê uma palavrinha aqui pro canal Razeque Costa Oficial Vai lá se inscreve Compartilha Pois é meu amigo Pessoal Esse aqui é um professor pra mim né Ele foi quem Ele é Foi não Ele é quem me dá a maior força Aqui no canal né Falou em canal É com ele mesmo né Eu agradeço a você meu amigo Pela força que você tem me dado né E Peço a todos vocês aí do canal Capril Serrota do Pico Que Entre aí no canal dele Canal Razeque Costa Oficial Lá no YouTube Entra lá Entra lá né E E Pesquisa lá E entra lá no canal dele Curte Comenta Compartilha Pessoal Esse camarada aqui Você quer ver Preço de gado Cotação de gado Quer ver A feira do gado ali É com ele mesmo Né É as imagens Melhor que tem aí No YouTube Da feira de gado De Itabira Pernambuco É com o Razeque Costa Oficial Entra lá Né Se inscreve no canal dele Comenta Compartilha Porque ele é um cara É um cara Do bem Um cara Que gosta de ajudar as pessoas Meu amigo Valeu Obrigado Tamo junto Tamo junto né Valeu E Não Obrigado Eu vou Dar mais uma olhada aqui Daqui a pouco A gente vem tomar um café Pois é pessoal Entra lá no canal dele Camarada aqui Gente boa Gosta de ajudar as pessoas Tem me ajudado aqui no canal Capriu Serroto do Pico Porque eu não entendo muito de celular Eu só sei mesmo Falar muito pra vocês Eu sou muito falador Peço até perdão aí Que eu converso demais Mas Falou em mexer Com o celular Não é comigo né E esse camarada ali Tem me dado uma força muito grande Com a parte de De celular Edição de vídeo Né E E a parte de criação do canal também Foi ele né Vejam aí pessoal Um burrego muito bom aqui Muita raça Muita raça de dor Um burrego de qualidade Muita qualidade Vejam aí O dono não está por aqui né Mas A gente vai Vai caminhando Vou dar mais uma voltinha aqui pessoal Para a gente fechar o vídeo né Muita galinha aí Frango bom Gouro enrolado Frango de qualidade Vejam aí Borregada boa Muito burrego santinês aqui na feira Muito burrego santinês Vejam aí Borregada muito boa Vejam aí essa fera Burrego muito bom para botar aí Em qualquer plantel aí De De burrego É Na fazenda de qualquer amigo aí Pois é pessoal Estamos Dando uma voltinha aqui Estamos Dando uns Uma rodeada Vou fazer aqui Mais Mais aberto Para vocês verem Vejam aí Vejam aí Feira muito grande né O pessoal comercializa bastante aqui Vejam aí esses burregos aqui ó Muita raça de dó Bom dia amigo A gente pode gravar você aqui Um minutinho Né Esses seus burregos aqui Como é o preço dos dois Três É Quatrocentos Quatrocentos reais Valeu Muito obrigado viu Você é daqui mesmo de Itabira Daqui de Itabira Beleza Viturinho Gomes Hã? Viturinho Gomes Lá do Viturinho Gomes Sempre está aqui na feira né Comercializando um animalzinho Estuda também Estuda E trabalha aí Na comercialização dos animais né Muito obrigado aí Pela sua palavra aqui no canal viu Canal Capri O Serrote do Pico Se inscreva lá Para você ver aí Você Dando uma palavrinha aqui Pois é pessoal Veja aí ó Muito Muito animal hoje A feira está bastante Movimentada E A gente Está aqui Fazendo essas imagens Para vocês aí Amigos Que Não moram aqui em Itabira né Que moram fora Dá uma olhada aqui Na parte da feira De Caprins e Ovinos Da cidade de Itabira Pernambuco É aqui No sertão do Pajéu Né Essa aqui é uma Uma feira que É É a nossa cultura Nossa cultura É essa aqui né É a venda de Caprins e Ovinos É a venda de gado E E hoje Na quarta-feira É o dia da feira daqui E Essa aqui é a É a vida do pessoal né Aqui o pessoal Traz Do sítio Cria no sítio Traz E venda aqui Vou falar aqui com meu amigo Bom dia meu amigo Eu tô bem E você Como é que tá E o seu pai Tá bem Tá melhor Encontrei ele lá no Recife Esses dias É Graças a Deus Tá melhor né Ele vai voltar lá Pro Recife Acho que vai Nem sei É né Pois é Valeu Obrigado aí Pela palavra aqui Valeu Tua potência Vejam aí pessoal Vamos Dar uma voltinha aqui Com os amigos Já fiz o rodeio E Por aqui ó Animais de toda qualidade Pois é pessoal Vou restar aqui um pouco Aqui Olha aí Um pouquinho pra vender Já vendeu tudo Foi meu amigo Bom dia Dá pra dar uma palavrinha aqui Com a gente Já vendeu tudo Foi que tava cheinho Só tem esses dois agora Só Ah como é aí Esses dois 160 160 Isso é Porcada boa danada E o buqueirão Tem chovido É Graças a Deus Tem chovido né E ontem Choveu lá Obrigado aí Pela palavra aqui No canal Valeu Pois é pessoal Agora nós vamos sair aqui um pouco Da feira De caprinos e ovinos Vejam aí Feira muito grande Tem muito animal hoje Muito animal Bastante animal hoje Bastante ovelha Bastante cabra E essa É a vida do povo aqui É Da cidade de Itabira E de toda a região Pessoal Aqui vem gente da Paraíba Aqui vem gente lá Da Bom dia meu amigo negro Como é que tá Rapaz Como é que tá você Tudo bom Tudo em paz Tudo em paz Mas não foi mais pra São Paulo Não Não eu fui passear Agora esse final de ano Passei uns 20 dias lá E voltei E tá por aqui na luta Por aqui E o trator Lá é só passeando Aqui é trabalhando Que o canto tem que trabalhar E viver bem aqui É aqui né Quando a gente tá fora A gente só vive pensando Em voltar né A gente que é daqui Que nasce criança Que gosta dessa luta O canto é aqui Pessoal do canal Esse rapaz aqui Meu amigo negro né Tem uma fazenda muito boa Cria muita vaca Ainda tá criando muita vaca Meu amigo Não Eu parei a vaca Agora eu tô criando Só o boi de corte Só o boi de corte Só o garrote pra corte Mora lá Mora lá no sítio Baxi Tem uma propriedade muito boa Uma barragem muito boa Uma barragem muito peixeira Tem muito peixe Agora tá cheio Choveu Encheu, sangrou Tá uma riqueza Tá uma riqueza né nego Água pra dois, três anos A gente tem sossegado Pois é Foi um prazer Prazer é todo meu Conversar com você E você dá essa palavra Aqui no canal Capriu Serrotopico Viu Entra lá Entra lá no canal E se inscreve lá Viu Valeu Pois é pessoal Os amigos né Que a gente Eu gosto de vir pra feira aqui Porque a gente se encontra Com os amigos Conversa Conversa né E Esse aqui é um canto bom Onde a gente tá Lutando Veja aí Cabritada muito boa Muito boa mesmo E agora a gente vai Subir aqui um pouco Pra ver a parte aqui Mais de cima Tem essa parte aqui Mais embaixo Veja aí Uma cabra muito boa Muito boa essa cabra Tem a parte de baixo Onde fica mais a parte De ovelhas Cabras Galinhas Bastante Bastante animais né Veja aí Tudo gordo Nós estamos agora Na época do inverno Os animais Estão mais sadios Estão mais gordos E Vou dar uma subida Aqui agora Na área dos povos Meu amigo O rapaz Que anda Tava dizendo aqui Pra Para os amigos Aqui do canal Capriu Serrotobico Que você Além de ser O meu professor Tem me ajudado muito Aqui no canal Rapaz Porque eu não sei Mexer com o celular Né E você é o fera Tem que ser desse jeito Tem que ser um Ajudando os outros Um ajudando os outros Né meu amigo Apesar que tem uns Que não gostam De ajudar o carro Mas Mas os amigos Aqueles amigos do peito Sempre se ajudam Um com o outro Né E No que você precisar Não sendo Pra mexer em celular Que eu não sei A gente tá disponível Pra você Na hora que você quiser Viu meu amigo E eu lhe agradeço Bastante Sempre tá dando a força Aqui ao canal Capriu Serrotobico Aliás Eu tava comentando Com o pessoal Foi você quem criou O meu canal Né E Toda dificuldade Que eu encontro Ligo pra você Você é um rapaz Muito ocupado Também Além de ser Youtuber Você também é vendedor Vive no meio do mundo Vendendo aí Né E Eu lhe Fico lhe incomodando Né Ligando pra você Isso aqui E tal E você Com simplicidade Muito grande Me atendo muito bem E tira minhas dúvidas Valeu Muito obrigado Valeu galera Agora se inscrever no canal Do nosso amigo aí E eu Capriu Serrotobico E desce o dedo no like Valeu Muito obrigado Vejam aí pessoal Aqui a parte de porcos Não Parte de porcos Veja aí Uma porcada muito boa Tudo de raça Uma qualidade muito boa Tem aí Tem aí Bichas aí de qualidade Muito bom mesmo Bom dia meu patrão Bom dia meu patrão Você pode dar uma palavrinha Aqui Quanto é que está o quilo Do porco hoje Aqui está Quatorze Quatorze reais E é uma porcada Muito boa Então tudo gordo E tem uma coisa De raça Tudo Primeiro é Para criar Para abatar Tudo Tudo quanto para o abato Tudo quanto para o abato Para criar Primeiro viu Muito obrigado aí Para as suas palavras Aqui no canal Viu Aqui pessoal É a parte de balança Que é onde pesa Os animais Só compra um animal Aqui se quiser comprar Pelo peso Está aí a balança O pessoal Traz para ali E pesa aí A parte da balança E aqui são mais currais Aqui é a parte de curral De alvenaria E os animais também Ficam nessa área aqui Mais para cima Vejam aí Olha Borregada muito boa Ontem choveu bastante O local está um pouco molhado Mas Muito bom Os borregos muito bons mesmo Tudo gordo Graças a Deus Estamos na época Do inverno aqui E os animais Estão muito gordos Ultimamente Vejam aí Mó de cabra Boa Mó de cabra Boa mesmo Vejam aí Olha aí Acaba está pedindo A 230 O dono aí Dos coisas A 230 É meu amigo É tudo é Se comprar todos Se comprar todos de uma vez É 230 Se for separado É outro preço É Aí vai variando Valeu Obrigado aí Vou dar mais uma voltinha Aqui pessoal Porque a parte desses currais Aqui é alvenaria O pessoal Compra ali naquela parte De baixo E traz para cá Vejam aí Porraio De alvenaria O pessoal Traz Traz os animais Deixam aqui Às vezes Compra ali Na parte de baixo Traz para cá Vejam aí Uma borregada Muito boa Um santinês Muito arrumado Olha aí Um santinês Muito bom Pois é pessoal Estamos aqui Hoje na feira De caprinos e ovinos Da cidade de Tabira Pernambuco No sertão do Pajéu Terra boa Terra onde o povo Cria muito bode Muita ovelha E Uma das cidades Que mais cria Gado Principalmente o Nelore O pessoal cria Muito Nelore Olha aí Borregada gorda Muito boa Muito boa mesmo Vejam aí pessoal Tem umas cabrinhas Boas também Os cabrinhas Bom de criar Vejam aqui Mais bode Nessa baia aqui Bicho tudo bom Bicho com qualidade Bode gorda aí Para matar Na hora que Comprar Já pode ser abatido Bicho muito bom Bom mesmo Pois é pessoal Ali tem mais currais E até voltar Que tem uma lama aqui Mas Dá uma olhada aqui Nesses borregos Borregos muito bons Santinês Muita raça de Santinês Vejam aí Borregada boa Boa mesmo Muita raça E aqui é o local De comprar Você quer comprar Você que mora Fora de Itabira Mora aí Nas cidades vizinhas Quer comprar Um bom borrego E uma boa cabra Um reprodutor É aqui pessoal É aqui É aqui Pode vir para Itabira Que você encontra Aqui você Vindo aqui na feira Você encontra Animais com qualidade Vejam lá A mata está bem verdinha Ainda E Um local de paz Né Nossa cidade Nossa cidade É um local de paz E E também tem Essa cultura Né De feira E É também A maior feira Aqui Do estado De Pernambuco Né Considerada A maior feira De gado E de caprinos E ovinos Também Tá certo pessoal Pois é pessoal Vão lá no canal Capriu Serrotopico Né Se inscreve lá Pessoal Para não perder nada Se inscreve Comenta Né Compartilha aí Com os amigos Para Que outras pessoas Né Conheçam aqui O trabalho do canal Capriu Serrotopico Então vocês Se for possível Né Quem está assistindo Esse vídeo aí Que ainda não é inscrito Se inscreve no canal Né Comenta Compartilha Né E Deixa seu like lá Para Dar uma força Ao canal Né Vejam aí Aqui a última baia Também tem a roupa Aqui por perto O rapaz Vendendo uma máquina Aqui Aqui a gente tem de tudo Pessoal Vejam aí A parte de currais Né E Pessoal também Vendendo implementos Aqui agrícola Né Tem o A forrageira Tem o motorzinho Para puxar a água Tem a motosserra É Pode que o povo vim com o farroio Vou dar uma palavrinha aqui Com o dono aqui Que está vendendo aqui Bom dia meu patrão Bom dia amigo Tudo bem com o senhor Tudo em paz O senhor é daqui mesmo De Itabira De Guaraci De Guaraci Cidade aqui próxima Vizinha Itabira Pessoal O senhor gosta de vender Implementos Implementos agrícolas É Forrageira Motor E o senhor pode dizer Preços aí Pode Pode O preço da motosserra Pode Essa motosserra é mil contas É né E a bombinha Mil e duzentos contas Olha aí pessoal Duzentos reais ali ó Mil contas aqui ó Mil contas a forrageira É Pois é meu amigo Cento e cinquenta ali ó O coxo É Vai tirando Eu tiro o homem Que a gente corre Vai marcar Olha aí pessoal Pessoal que não conhece aí né O coxo né É Pessoal de fora aí Tem muita gente Meu amigo Que é de fora do país Que acompanha meu canal aqui E eles não conhecem Esse tipo de coisa né Pois é O coxo aí é cento e cinquenta reais Cento e cinquenta reais Olha aí pessoal E não se acaba né Se acaba não Com o coxo de cano né De cano é Daquele cano grosso Ah madeira Toda de roxinho ó Madeira de Sem milímetros Madeira de roxinho ó Não se acaba não Pois é pessoal Quem quiser comprar É aí um coxo bom Uma forrageira boa Né Um motor pra puxar água É Motosserra Fala aqui com meu amigo Mané Santana Mané Santana E Iguaraci Lá da cidade de Iguaraci Aqui Depois de Afogados da Engazeira Nós estamos vizinhos Afogados da Engazeira Iguaraci é a próxima cidade É isso aí Manda um abraço lá Pra o pessoal de Iguaraci É Um abraço pra minha esposa Maria Meu filho Júnior E meu irmão Bandeirante Que tá na roça Plantando uma cebola Tá plantando cebola É plantador de cebola Plantador de cebola Tem churrito pra lá Correu graças a Deus Graças a Deus Tem bastante lavoura Graças a Deus Lavoura nova Mas tem muita A lavoura da gente Aqui da região É mais do dia de São José Pra cá né É verdade Pois é meu amigo Muito obrigado aí Pelas suas palavras Aqui no canal Viu Valeu Pessoal Precisou de um motor De uma forrageira Fala aqui com meu amigo Tá bom Muito obrigado Valeu Valeu Tem um bom dia Bom dia pro senhor também Valeu Olha aí pessoal Tem roupa ali Nós tem de tudo aqui Ô Nós tem de tudo aqui Tem a parte de lanche Tem um lanche aqui Muito bom Aqui do amigo E eu vou É Encerrar o vídeo Por aqui né Encerrar o vídeo Por aqui ó Tem lanche aqui ó De qualidade É Um pastel Tem de tudo aqui ó Tem o caldo de cana Que é uma coisa Que a gente É aqui na nossa cidade O pessoal É Gosta muito né Caldo de cana Com um lanchinho aí Né Vejam aí ó Lanche de qualidade Um pastelzinho né Né amigo Pastelzinho de carne Né Uma cana aí Bem limpinha aí Na hora É O caldo aqui é na hora É caldo de cana Aqui é na hora Bom dia meu patrão Bom dia tudo bem amigo Tudo em paz É aqui Aqui Tá tudo na paz Graças a Deus É Aqui é O pastelzinho da hora Feito na hora O pastel O cliente chegou aqui O pastel e o caldo de cana Tudo feito na hora Viu Valeu Passado de queijo Carne, frango e carne com queijo E o senhor É daqui da cidade De Afogado da Engazeira Afogado da Engazeira Se da vizinha a nós aqui Né Pois é meu amigo Valeu Obrigado aí Nós estamos no canal Capriu Serrota do Pico Se inscreve lá E deixa teu like lá Show de bola Aquele que vem aqui Não deixa ele ver aqui Na barraca do Cleivão Barraca do Cleivão Ah rapaz Eu lhe vejo aí No canal de meu amigo Pedro Tamo junto Tamo junto Vem já aí pra gente fazer o lanche Valeu Muito obrigado Pelas palavras aí Pois é pessoal Tem o caldo de cana Tem o pastel E tem o pessoal aqui Que é um atendimento Do meu amigo Cleivão Viu Vou fechar aqui o vídeo Pessoal Pra vocês Mostrando aqui É um pouco É da feira Vejam aí Ao lado aqui É gado E Olha aí Mais um amigo Que eu estou encontrando Aqui na feira Como é que está Mestre Gilvan Eu estou Naquela peleja Estou meio doente Mas a gente vai vivendo Pessoal do canal Capriu Serrota do Pico Isso aqui é meu amigo Gilvan É um cara que Mexe muito Com associação também É presidente da associação Do Santa Clara Da Santa Clara Que é uma comunidade Vizinha aqui É Lagoinha e Malhada do Boi Quer dizer que São as três comunidades Que você é presidente Né Esse camarada aqui Pessoal Já correu muito Mas eu E E outros presidentes Como a gente falou ali Com o outro amigo Ali mais embaixo Atrás de projetos Aí nos órgãos Do governo do estado Governo federal Pra trazer pra nossas Comunidades rurais Não é amigo Gilvan Com isso Foi isso mesmo Há muitos tempos atrás Né Mas a gente Tem até projeto de cabras Aí Com os projetos Trouxemos vários projetos Né Cisterna de placa Né E Calçadão Cisterna calçadão O pessoal aqui Das associações Recebe o seguro Da sua safra Quando perde Sua safra Que Deus Nos livre Né Desses anos Que Nós estávamos Perdendo Nossa safra A gente Na associação Organiza Para o pessoal Receber o seguro Da sua roça Gosto muito Na feira Na feira E tchau pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau